Eu sou filiado até hoje no PMN, o Partido da Mobilização Nacional, parça. O louco. É, quando o pessoal do PT, do pessoal vem me encher o saco pra mim sair candidato, eu falo assim, eu sou do PMN, parça. Não enche o meu saco, não. O pessoal, você é do PMN? Eu falo assim, por favor. O pessoal não sabe nem qual que é a fita. No meio da pandemia, parou um carro preto na porta de casa, deu um tiro no meu cunhado, matou meu cunhado, deu um tiro na minha esposa, lavou minha filha de miolo. Lovou, comando. É, no meio da pandemia, por causa de treta, de periferia, de... Que eu tinha com o meu cunhado e tal. Que isso, mano. E aí, mano, eu não tinha quem me ajudasse. E o único partido que estava me assediando na época mais forte era o PMN. Aí eu troquei um caixão por uma filiação. Essa é a história. Nossa, mano. Essa é a história. Você ligou? E isso é sinistro porque a gente tem um serviço de caixão gratuito, né? Só que a gente vem de uma cultura de que... Às vezes outros familiares vão falar, caramba, você vai pôr num caixão mais simples? Como assim? E o pior é que esse caixão mais simples aí, mano, você tem medo do corpo sair por baixo. Aquele que os caras fornecem. Sabe o que é o pior? Que o PMN pagou o caixão mais simples. O acesso muda a vida das pessoas. Você está me falando uma coisa que eu não sabia. E também tinha um relógio do mal contando na época que meu cunhado ia ser enterrado numa vala coletiva. Olha isso, mano. E aí eu não podia deixar a tragédia aumentar na minha família. Tá ligado? E eu precisava tirar meu cunhado de Osasco e trazer pra Taboão. E o pessoal do PMN fez os trâmites e o bagulho rolou. Tá ligado? E olha que louco, ó. Por mais que eu saiba que isso não foi certo, eu ainda tenho um sentimento de gratidão com o bagulho. Não. Que louco esse bagulho. Foi uma ajuda, né? Naquele momento. No momento, né? Eu acho que a gratidão é a sofisticação de um novo modelo de escravidão, parça. Eu sou o dono do acesso, eu te permito o acesso, mas eu controlo o acesso. Eu sou o dono do pedágio também, eu cobro o pedágio. Sim. Entendeu? E aí eu fico te controlando com esse sentimento de gratidão. Por isso quando o pessoal fala assim, você tem que ser grato ao Lula porque o Lula fez isso. Eu fiz a cara dele, eu fiz a minha, não devo nada pra ninguém, malandro. Entendeu? Não devo ninguém, deve nada pra ninguém, mano. Dívida de gratidão. Essa dívida de gratidão é um bagulho, parece um algema, mano. Parece um, sabe? Parece um tipo puta, mano. Quero fazer outra coisa, mas não posso porque esse mano aqui, esse playboy me ajudou. Aí é foda. Sim, mano. Foda isso, né? Tem muito isso. Foda. E aí a esquerda não se ligou em mim. A esquerda só foi se ligar quando o segundo vídeo viralizou que eu falei as palavras gatilho da esquerda, que eu falei. Nós não é empreendedor de porra nenhuma, nós é força de trabalho. Aí a esquerda fez assim, força de trabalho, força de trabalho. É com a gente. É com a gente mesmo. Aí vieram aquela multidão. Galo, Galo. Aí foi, foi isso que aconteceu. Aí o Galo era Sete Galos. E aí veio uma jornalista da UOL, a Paula, e fez uma entrevista e colocou no título Galo de Luta. E aí alguém falou assim, Galo, você tem que ter um Twitter. Como é que nós criamos o Twitter? Arroba. Falei, arroba Galo de Luta. Aí foi. E eu era muito intuitivo, mano. Se eu falar pra você que eu sabia o que eu tava fazendo, eu não sabia. Eu tava numa manifestação que era o ato antifascista e antirracista. E eu tava lá com 10 motoboys, 15 motoboys. E aí algum jornalista perguntou, como é que é o nome do movimento? Eu olhei pra trás, vi o nome da praga e falei, Entregadores Antifascistas. Já era, tá até hoje. Aí eu falei, aê, aê.